Música Cidade que nos apaga a luz Tu que sobe sem direção Pensamentos, fantasia Minutos correm, mas tudo é em vão Alpitante quase sai pelo pescoço Esse coração de vagabundo Viajando feito o que eu tô pedindo no seu mundo As vezes as coisas não saem como a gente planejou Mas o importante é que você saiba Que eu darei qualquer coisa Pra te ter de volta Te prometo, amor, eu vou mudar Mas só quando você voltar pra mim Será? Mas sem você eu tô perdido Não vale a pena continuar Esqueci tudo, amor, e vem voltar pra mim Será que você é mais que um ombro amigo? Cidade que nos apaga a luz O que sobe sem direção Pensamentos, fantasia Minutos correm, mas tudo é em vão Alpitante quase sai pelo pescoço Esse coração de vagabundo Viajando feito o que eu tô pedindo no seu mundo As vezes as coisas não saem como a gente planejou Mas o importante é que você é mais que um ombro amigo Mas o importante é que você saiba Que eu darei qualquer coisa Pra te ter de volta Te prometo, amor, eu vou mudar Mas só quando você voltar pra mim Será? Mas sem você eu tô perdido Não vale a pena continuar Esqueci tudo, amor, e vem voltar pra mim Será que você é mais que um ombro amigo?